Então, nego, tamo que tamo, vamo que vamo Vou tá aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale Então deixa o seu like, já se inscreve no canal Lembrando, velho, não se esquece de me seguir lá no Instagram É arroba playinsano, mano Eu tô precisando muito da sua ajuda pra você me seguir lá Porque se eu conseguir bater 20 mil inscritos Eu vou sortear, velho, uma grana, velho Uma grana, mano Beleza? Então é isso, vamo que vamo Naquele pique, deixa o like Vamo nessa Vamo na missão aqui pra pegar 5 mil e 6 mil e 100, velho É difícil Não vou gastar muito elixir agora, não Tá fudido, meu parceiro, não Beleza, mano What the f... Nossa, velho Que isso, mano Bro Sex Nossa, mano Ó o Flash Girl Garota rápida, né? Flash é rápido, galera? Nem sei É isso, clã Não, não, não Nossa, eu não vi do outro lado Meu Deus do céu, mano Rumo a 6.100, desse jeito não dá, velho Pelo amor de Deus, mano Jogando desse jeito não dá, cara Não dá, velho Pelo amor de Deus, cara O que tá acontecendo? Não, 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 não Não tem alguma coisa de errado Não tem alguma coisa de errado Meu Deus, não, não é possível Cara, eu sou um merda, meu irmão Vamo lá, hein Aquele pique, hein Ó, moleque Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque Tá apertado pro Nick agora, clã Ah, p*** Aqui vamos de novo Vamo lá Ó o bicho vindo Mano do céu Não tem como, velho Caralho, velho Pelo amor de Deus, cara Não tem como, mano Esse jogo é o do demônio, velho Caracolis, cara Eu não sei como que faz Pra não se desgraçar com esse jogo Eu dei uma coçadinha no p*** E cheirei agora Pra ver se o p*** tá cheiroso Ah, que nojo Joga a sua spark lá do outro lado E você vai ver Não Vamo lá Vamo lá Vamo lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí mano errei o post velho coloquei nossa velho mano coloquei o bagulho errado mano E aí 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 é tá com sono desgraçado velho não tinha como mano gigante real é muito Counter, é complicado Chega! Você viu que eu forcei O tempo inteiro ali Eu, cara, tipo, eu sou o tipo de jogador Super agressivo, eu não consigo ficar Jogando pra defensiva, mano Eu quero atacar, quero meter o leite quente nele Velho Mas não consegui botar o leite quente nele dessa vez Quem sabe na próxima aí a gente Rebenta Vamos lá Beleza, clã Tá pensando Ai, caralho Vem do YouTube Direto pra arrasar Vem do Niki, vem aqui, vai Vamos que vamos Beleza, né Gastei bastante elixir aqui Vou segurar o máximo que eu posso aqui, velho Botar um Fireball E vamos, hein Faz sacanagem Nossa, velho O cara tá forçando a barra, hein Qual é o nome desses decks que forçam muito? É deck Solta titica Eu esqueci o nome desses decks, velho Os decks que o cara tem que fazer pressão Nossa, mãe Nossa, mãe Vamos lá, né Vamos lá, né Clã Ah, não tinha nem como, né, velho Que isso Bridge Spam O quê? É Bridge Spam Isso aí, velho Força titica, né, velho Bridge Spam é força titica, mano Acabei de perder pro deck Força Titica Bridge Spam É isso, né Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, né Mas é isso, mano Então deixa o teu like Se inscreve no canal Porque eu odeio deck Força Titica Beleza Bridge Spam Ô, Xabral Porque eu gosto de fazer o Bridge Spam, né Que é forçar o cara Mano Forçando direto, mano Sabe quando você quer forçar na Virgem? É isso Então deixa o seu like Se inscreve no canal